E aí senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft full PVP pra vocês E galera, seguinte mano, hoje eu quero aqui nesse vídeo dar umas explicações pra vocês Tem muita gente com dúvida de algumas coisas E também comprar um item novo que lançou aqui de cash, né, na loja, muito épico mesmo Bom, pra quem não sabe, eu tô aqui no meu servidor Titan Wars, essa série que é feita no meu servidor Dá muito joinha, hoje sabadão aqui ó, primeiro dia do mês, primeiro dia de junho Vamos que vamos cara, ajuda muito o canal esse mês, vamos dar like, vamos se inscrever Divulguem o vídeo pra todo mundo, e é isso aí, fechou? Deixa eu vir aqui ó, barra C, dêem oi pro vídeo Pô, vamos ver se eles vão dar oi pro vídeo galera, vamos que vamos, eu tô aqui com meus inscritos maravilhosos Olha lá, todo mundo, oi, 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 salve, salve, meu Deus, oi Mano, muito fera mesmo galera, o apoio de vocês, o carinho de vocês, amo muito vocês E é isso, fechou? Se inscreve aqui, 3 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 11 da manhã, 11 da manhã, 11 da noite Também segue no Instagram, que tá na descrição Ok? Bom, seguinte galera, chega de enrolação Vamos aqui, vamos então, mostrar pra vocês algumas novidades que tá acontecendo aqui na minha vida No meu servidor de Minecraft, né? Bom, seguinte, hoje, hoje, né? Hoje esse vídeo tá saindo pra vocês dia 1, sábado Só que hoje eu tô gravando na sexta-feira, um dia antes desse vídeo O que que aconteceu, galera? De manhã, eu tava cortando meu cabelo, tal e tudo mais E começou a vir muita gente chorar, né? Aqui no meu servidor, falando Ah, o serpedo tá usando criativa, o serpedo tá abusando, o serpedo, o serpedo, o serpedo, o serpedo Começou a falar que eu tô roubando no meu servidor Que eu tô fazendo as coisas tudo errado Que eu tô, tipo, sei lá, pegando espada OP Sendo que eu criei em vídeo, sendo que eu tenho cache Eu posso conseguir e tal Beleza, ok Beleza, aí o que aconteceu, galera? Começaram a acusar eu de, tipo, tá roubando, né? Tá abusando no servidor e tudo mais Então o que que aconteceu? Eu tô com tag youtuber, então, tipo, ó Tô sem permissão pra dar criativa aqui no full pvp Tá, então, pra essas pessoas que tão chorando Ah, eu preferi, eu e a staff, né? Os dois outros administradores, que é o caramba e o Felipe A gente colocar eu de tag youtuber Mas eu ainda sou o dono do servidor, tá? Não se assuste Eu só tô de tag youtuber Pra fazer a série com tag youtuber Pra ninguém ficar chorando E ficar falando, ah, o serpido tá usando criativa Sabe por que isso? Porque dia 8 vai ter uma grande guerra aqui no meu servidor Então, a galera tá toda assustada Porque eu tô ficando forte Mas, mano, não tô abusando Vocês tão vendo tudo que eu tô mostrando pra vocês é em vídeo, entendeu? Então, tipo, uau A galera chora muito Mas, vamos que vamos, mano Deixa muito like Hoje eu quero fazer uma coisa muito maluca aqui Que é o que, galera? Eu quero comprar um item que, velho Simplesmente é muito top de cache, né, mano? E eu tô muito ansioso de usar ele O item é basicamente esse aqui Que a gente vem no shopping E compra aqui, ó Não sinta fome Mano, não sinta fome Por isso é um português portuguesa falando Bom, é o seguinte Não sinta mais fome nesse servidor Seguinte, galera Se a gente compra essa cenoura aqui Vamos comprar ela E basicamente a gente não vai sentir mais fome Depois que a gente comer ela, será? Eu não sei Vamos fazer o seguinte, então Vamos testar esse item Mas antes disso Eu vou comprar aqui também Umas caixinhas Vou comprar 6 caixas mágicas E vou vir aqui pro meu terreno lista Beleza? E vou vir aqui Terreno lista dos senhores Dos senhores Bom, antes disso, galera Vamos abrir um pouco de caixão aqui Tudo mais Pra gente ver as caixas que vai vir Que os itens que vai vir Espero que venha item 1 pra mim, cara Porque eu realmente tô precisando Boa? Ó, poção de força Essa é boa A gente tem que guardar pra guerra Esses itens aqui E, mano E falaram que é o perói Que eu roubei pro papatente Tá ligado? Mano, que isso, velho Tava jogando, tipo, 24 horas Quase com o meu servidor E ainda tem gente que falou Que eu tava usando criativo, pessoal Bom, bloco de Dima Dá pra vender Dá pra vender bloco de Dima Dá pra vender Ganhar muito dinheiro Tô com mais de um milhão de dinheiro ainda Tô bem rico no servidor Eu queria ter um bilhão, tá ligado? Ia ser muito épico se eu tivesse Deixa eu ganhar Boa Essa aqui de regeneração Também é bom a gente guardar pra guerra E tudo mais, né? Essas itens assim Porque é muito bom Muito de boa Entendeu? Então é o seguinte Vamos que vamos, galera Vai, vai, vai O que que eu vim pra nós? Veio aqui runa de pilhagem Ah, legal Interessante Bom, bora Vai, parça Vai, parça Vai, parça Vai, parça Vai, parça Vai, parça Que que eu vim pra nós? Uou! Mob spawner de Iron Golem Ah, vendo mobs Ó, calma aí Vou pôr na Vou pôr aqui pra vender, fi Mercado Vender Cento e cinco Quanto? Boa Ah, botei Mob spawner De Iron Golem Por cento e cinquenta K Pra vender Bom Ok Já vendei pra galera Que eu tô vendendo aqui Ó, pode ver que eu tô com tagmaster Entendeu, galera? É só no servidor Que eu tô como youtuber No full pvp Pra eu meio que Não abusar Que tão falando Que eu tô abusando, né? Bom, é o seguinte Eu vou andar aqui Pra sentir fome Compraram Já compraram Já compraram, ó Boa, moleque Caraca, GG Mano, consegui vender já Meu mob spawner De Iron Golem Boa que tem gente que compra Vamos comer isso aqui E pronto A partir de agora Você não sente mais fome Mano, eu usei um item Que eu não vou sentir mais fome Então olha isso aqui, ó Eu vou estar jogando aqui, ó Ó Ó Tô correndo, ó Vamos correr Vamos ficar correndo Basicamente, cara Eu não vou sentir mais fome, ó Eu tenho mais uma caixa master Ó E agora eu vou ter sentido fome Que item top, galera Você consegue usar esse kit Esse kit não Esse item Com cash Cash você compra Na loja do servidor Que tá muito barato Vai lá comprar Tá na descrição Mano Aí, eu não sinto mais fome É muito bom isso pro PVP Juro Vamos abrir mais uma caixa master Aqui Que venha o Iron Golem, cara Que venha o Iron Golem Que venha o Iron Golem Que venha o Iron Golem Algum mob spawner Não vai vir Ah, veio o P6 De boa Mano, eu tenho que arrumar Esse negócio meu aqui, velho Que tá tudo quebrado Meu Deus Ah, eu te vim aqui, ó Boa Aqui 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 Ah, tem sim diamante Relaxa, tem bastante ainda Reparar Aqui Boa Reparar Aqui Boa E reparar Tem mais alguma coisa pra reparar? Vamos reparar isso aqui logo E vamos reparar isso aqui E cara Eu tô realmente Sem capacete, velho Eu tenho que reparar uma calça ali Tá, tô com o P6 Só que eu tô sem capacete, galera Sem capacete pra gente tirar o PVP E tudo mais, tá ligado? Calma aí Deixa eu ir aqui, ó Ah Armaduras Aqui Boa Putz Nossa O último capacete Mano, não posso ficar perdendo muito capacete não Ai Boiou Calma Boa E mano, vamos dar o barra VIP E vim aqui, ó E atrás e vender esses blocos de Gmail que eu consegui Porque ia dar uma graninha boa Né, cara? Deixa eu vir aqui, ó E Boa Ganhei 4.300 de créditos E cara Eu vou fazer uma coisa, velho Deixa eu ver quanto que custa Pra eu Ah Opa, minha classe Tá custando 200 mil Comprei Boa Ainda estou Ah Forte Ainda estou com bastante dinheiro E upei uma classe minha Desbravador Level 4, mano Bom Vamos que vamos Fight Partiu, galera Vamos ver se a gente consegue matar esse cara aqui Que é o nosso Sharp 10 Cara Full PVP a gente tá jogando muito bem De verdade A gente tá se dando bem Ah, esse cara tá fraco Não vai nem feder pra mim Calma Boa GG, mano Tamo junto, cara Hehehe Mas beleza Bom, ok Mano Vamos aceitar um pouco de desafio aqui dos inscritos Pra gente ver no que vai dar isso aqui E cara Realmente, galera Eu não tô abusando Eu não tô usando em crédito Vocês vão ver no meu vídeo o quanto eu tô avançando e tudo mais Ah Tinha gente que tava chorando Mas isso é medo de perder na grande guerra Pra meu clã O clã Senhores Que realmente tá muito Poderoso Tem os melhores membros aqui no meu clã Então Tipo Ok, né Bom, beleza Deixa eu matar esse cara aqui Mano Minha Sharp 10 é muito bolada Não dá Olha como capirotas Maldito Toma Pode ver, galera Eu não sinto mais fome Eu comprei um item que eu não sinto mais fome Literalmente isso Cara Para de fazer eu gastar aí Ahn Meu Minha armadura Morre logo, mano Maldito Essa armadura dele eu consigo facinho A minha é difícil Minha de caro Boa Boa, matei Caraca Boa O cara aguentou bastante, mano Realmente ele aguentou bastante mesmo Do nosso PVP Bom, vamos desafiar aqui Para esse cara aqui Beleza Vamos aqui Vamos, galera Tô upando um pouco minha patente Que já já Eu chego uma patente paladino Cara, eu gosto muito de jogar isso aqui PVP Então vocês estão negados que Eu não abusei nada Ahn E é nóis, véi E ainda o servidor é meu, tá Então Se vocês vão contar o YouTube aqui Relaxem, galera É só no full PVP Só para tipo Não dar algum problema E tudo mais As pessoas ficam chorando Achando que eu tô abusando E tudo mais Fechou? Bom É isso, né Será que vocês têm entendido, né, cara Boa Senhor do Wolf Aqui UFC Meio que treto Tudo que eu tô com a armadura meio quebrando Mas tudo bem, galera Bora GG E, mano A grande guerra vai dar um prêmio de 15 mil cashs, tá Então é nóis Boa O peitoral dele vai quebrar rapidinho, eu acho Não só o peitoral com a armadura Ele deve estar com posição de força Não sei por que eu tô sentindo isso Boa Calma Tá com posição de força Bora Cara, nunca uso um arc flash no PVP, tá ligado? E era o peitoral, eu falei que o peitoral dele ia quebrar Boa Pera Vamos, galera Deixa eu fazer isso aqui Boa Partiu E E Boa, moleque Matei GG Mano, deixa eu ver como que tá minha patente aqui Barra patente A gente tá aqui, ó Ó, com 85% pra upar pra paladino Cara, pra paladino A gente tá muito top mesmo Bom, eu vou abrir só mais um pouquinho aqui de caixa Vai, eu vou abrir só um pouquinho Só porque vocês merecem Eu vou abrir agora Essa daqui, ó Gostou só isso aqui? Então, de boa Isso aqui tem chance também de vir mob spawner Então De boa Calma que eu não quero gastar muito meu cash, galera Boa O que eu ganhei Tá, não sei o que eu ganhei de boa Deixa eu ganhar isso aqui É, pode ser isso Eu não sei Calma Vai Ganhei Nossa, boa Já vou recuperar quase o dinheiro Não, não quase o dinheiro Mas vou recuperar uma Um bom parte de dinheiro aí Do que eu gastei, né Calma Aê Boa Mercado Vender Coloquei Spawner De Esqueleto Por 120k Na loja Boa Fechou, galera Coloquei Spawner de esqueleto Vamos ver se alguém vai comprar Vamos ver se alguém vai comprar A gente vai recuperar nosso dinheirinho Vamos ver se a gente vai comprar 120k Mano Isso aqui tá caro, velho Isso aqui tá caro o que, irmão Compre aí Mano, vai Compre aí Comprem, comprem Ah, mano Acho que ninguém vai comprar Minha caixa Meu Bob Spawner não Marra Mercado Ver Aí a gente tem aqui, galera É, tão vendendo Esse bagulho meio Barato, né Nossa Tão colocando essa picareta aqui Pra ver o 8000 Eficiência 3 Quem que compra isso? Essa espada aqui Nossa, chapones 2 Gente Tem gente que não tem Um pouco de nexo, né Meu Deus do céu Mas, galera Seguinte, mano Vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido A gente usou aí hoje O item que basicamente A gente não sente mais fome A gente também Abriu umas caixas Ficou um pouco rico Um pouco clássico Jogamos muito bem Então é isso, galera Deixa muito joinha Se inscreve no canal 3 vídeos todos os dias 1 da manhã 1 da meia 7 da noite E é nóis Coloca aqui no Titan Wars Jogar full pvp Sky Wars Bad Wars Feliz E é isso E tchau Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste o sucesso aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau